E agora vamos falar sobre o futebol. O time do Lagarto se reapresentou ontem. Na última partida, o Verdão perdeu para o Juazeirense pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Lagarto volta a jogar no próximo sábado, às três horas da tarde, contra o Sergipe, no Barretão pela décima rodada da Série D. O técnico Givanildo falou sobre os desafios do time. Sabemos conflitar uma grande equipe. O clássico se define nos detalhes. Eu espero que o detalhe a favor nosso com a vitória venha sábado em cima da equipe do Sergipe.